Há sempre risco e nós, embora tenhamos neste momento nos dois estabelecimentos de ensino 51 crianças, o que é muito bom, não podemos baixar a guarda e não podemos deixar de fomentar o interesse das pessoas pelas nossas escolas. E, nesse sentido, fazemos para que as condições dos alunos que frequentam as duas escolas da nossa freguesia tenham as melhores condições. Neste momento temos 46 alunos na EB1 da Pedreira e J.I. da Pedreira e temos 5 alunos no J.I. de Fetal de Cima. Portanto, temos dado apoio ao longo dos anos, desde na EB1 nos livros escolares, até há dois anos em todos os anos letivos, em todos os anos de escolaridade, desde que o Governo começou a dar para o primeiro ano, obviamente que só, nesse ano só damos as fichas, os restantes manuais só nos anos seguintes, e damos apoio também nos lanches e nas refeições das crianças. É, de facto, um problema este da diminuição de população. tem, a freguesia tem sentido este fenómeno acentuadamente, não é? Sim, posso dizer que em 5 anos perdemos cerca de 10% dos aleatores, portanto, podemos extrapolar isso para a população, portanto, cerca de 10% da população. É um problema grave. A que é que se deve, na sua ótica? Estamos a falar de interioridade, falta de… Inigração, envelhecimento da população que leva a… envelhecimento da população e diminuição da natalidade e outros constrangimentos de ordem urbanística, nomeadamente o velho tema do PDM, que continua a fazer constrangimentos e a fazer com que as pessoas, em vez de construir o terreno que têm, não podem, têm que comprar um apartamento na cidade, por exemplo. Portanto, são diversos fatores que dificilmente conseguimos travar. Nós temos um incentivo a natalidade na freguesia, mas, pronto, estamos cientes que não é o suficiente para manter a população. Daí também, todos estes projetos também ligados ao Vale do Nabão, a criação de uma economia, digamos, ligada ao turismo-natureza, possa realmente tentar fixar alguma população na freguesia.